E você, jogando aqui só tem o violão Nada recoração, rapaz ou coletão Hoje é cena de bebê, toda que eu tô lá te lembrando de você Jogando aqui só tem o violão Nada recoração, rapaz ou coletão E esse até que é mal Eu sou o pessoal do cara, é a alma da paz e eu tô lá Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara Eu sou o cara, eu quero reviver, eu sou o cara Eu sou o cara, eu sou o cara